E aí gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu preparo uma feijoada para vender. Hoje é quarta-feira e como vocês já sabem eu vendo almoço toda quinta-feira. Então eu já começo os preparativos um dia antes para poder facilitar o dia seguinte. Vou mostrar um pouquinho do processo pra vocês. Eu já vendi feijoada outras vezes, mas eu reparei que eu não mostrei muito do processo, né? Mostrava as coisas mais prontas mesmo, só finalizando. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho do processo. Se você quer começar a vender marmitas, então uma ótima dica agora no frio é vender feijoada. Feijoada sai bastante. Eu já tenho mais de 10 pedidos para amanhã e pode ser que saia mais, tá? Como eu sempre falo, no dia sempre tem gente pedindo, né? Porque a fome bateu, viu ali no Instagram que você tem um almoço quentinho, gostoso, a pessoa compra. Então sempre faça a mais. Vou mostrar pra vocês como eu começo a fazer a minha feijoada. Aqui eu tenho um pouquinho a mais de 1,5kg de costelinha suína. Pra você saber a quantidade, você também pode pedir a quantidade em pedaços. Por exemplo, você tem 10 pedidos, então pede 10 pedaços de costelinha e, como eu disse, adiciona um pouquinho a mais, né? Porque em cima da hora sempre sai. Eu vou fazer o quê? Vou socar um alho aqui. Já deixei também meu alho descascado para facilitar. Então vou socar ele aqui e vou temperar essa carne com vocês. Já soquei o alho aqui, ó. E eu já vou colocar nessa carne. Vou colocar o sal. Páprica defumada. Eu sempre tempero da mesma forma, porque quem comprou a minha última feijoada vai querer exatamente o mesmo sabor, né? Então eu sempre tempero da mesma forma. Páprica defumada. E também o chimichurri de sempre que vocês sabem que eu sempre uso, né? Quando eu faço a costelinha e tal. Então fica sempre com o mesmo gostinho. E agora é misturar. Eu prefiro fazer uma feijoadinha mais básica, do jeito que eu sei que a maioria gosta. Então eu não coloco muitas outras coisas não, tá? Aí fica a critério. Se você for vender, você pode colocar um pé, né? Ver o que vai sair mesmo. Também não adianta você comprar um pé e nenhum cliente seu gostar. Porque você vai estar jogando dinheiro fora, tá bom? Então é isso. Agora eu vou guardar essa carne na geladeira. Vou picar algumas outras coisas que eu preciso picar. Já deixar tudo pronto. Eu tenho que catar o feijão também. Eu vou fazer um quilo de feijão, tá bom? E é isso. Comecei até a fazer uma banha aqui, né? Porque a minha acabou. E, gente, eu tava olhando. A minha banha, né, que eu fiz com vocês em um vídeo aí, tem um mês e pouquinho. Porque eu fiz a outra banha que acabou. Eu uso bastante banha aqui. E foram dois quilos, dois sim. Então, deu bastante, né? E vamos de atualização. Aqui eu já piquei uma linguicinha. Eu vou fazer uma farofinha. Minha farofinha é uma farofa de manguioca com a linguicinha. Ou, às vezes, eu coloco bacon no lugar. Dessa vez eu vou usar a linguicinha. Mas ela é bem simples, porque o sabor mesmo vai para o feijoado. É só um acompanhamento. Aqui eu piquei três daquelas linguiças grandes. E aí eu já deixei assim no saquinho. Aqui tem a banha, que eu fiz, ó. Rendeu isso aqui. E ali atrás tem o torresmo. O feijão eu já lavei, já escorri. E agora eu vou cozinhar. E tava esquecendo de mostrar pra vocês também que eu piquei a papada. Eu pedi dois quilos de papada, só que eu não piquei tudo, porque eu tava achando muito, ó. Então vai ser essa quantidade aqui. A outra eu congelo. E a que sobrou eu congelo. Não sobrou muito não, só um pedacinho. Mas eu congelo e quando eu quiser eu coloco um feijão, né? E aí eu tempero ela somente com um pouquinho de sal, tá bom? Então agora eu vou cozinhar. Eu tô fazendo em duas panelas, porque só em uma não irá caber. Já reservei as costelinhas e agora eu vou colocar a papada. Eu vou fazer o mesmo processo. Deixar elas dourarem. Vou atualizar vocês aqui. Depois de refogar a papada, eu adicionei de volta a costelinha. Coloquei o feijão um pouquinho aqui, um pouquinho aqui também, ó. Porque tem bastante, tá vendo? Como que não ia caber só em uma panela. As duas ficaram cheias. E aí eu vim com a água, cobrir tudo até a margem aqui da panela de pressão, que eu sei que eu posso colocar, né? E coloquei bastante folha de louro, porque eu gosto da minha feijoada com bastante folha de louro. Então agora eu vou deixar elas começarem a ferver aqui. Vou tampar e deixar 40 minutos. E olha como que ela fica, gente. Ela fica assim, eu tampo aqui com o plástico filme e levo à geladeira até amanhã. Mas ontem vou colocar o alho salsocadinho. Eu já vou colocar o arroz. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já anotei todos os pedidos. Aí eu anoto a quantidade, o tamanho e também o nome da pessoa aqui, né? O que eu vou fazer agora? Geralmente eu faço isso um dia antes. Mas agora eu vou anotar os endereços de cada um. Fica mais fácil na hora de entregar, né? Aí aqui, ó, são total 13 pedidos. Hoje foram 13 pedidos. Pode ser que apareça mais? Pode ser que apareça mais, porque ainda tá cedo. E quando começa a chegar o horário de almoço, chega uma mensagem no meu celular perguntando se ainda tem almoço, tá? Então, total de 13 pedidos. Três pessoas pediram sem arroz. E eu acho que pode ser uma dúvida pra algumas pessoas que, né, querem vender aí. Laís, quando pede sem algum item, você muda ou altera o valor? Gente, eu não altero o valor. Mesmo o valor. Por quê? Por exemplo, a pessoa pediu aqui sem arroz, mas acaba que eu coloco um pouquinho a mais de feijoada, né? Porque a gente vê ali, parece que tá pouquinho, então a gente acaba colocando um pouquinho. Então, quando alguém pedir pra tirar algum complemento da marmita, não mude o valor. Fala, não consigo mudar o valor. Eu faço pra você sem, mas continua o mesmo preço, né? Quando a gente compra, por exemplo, um lanche, aí pede sem batata, sem milho, sem não sei o quê, eles nunca mudam o valor. Então, não mude o seu valor também se pedirem pra tirar algo, tá? Então, foi isso que eu fiz aqui. Mantive o mesmo preço, porém, três pedidos vão sem arroz. Na hora de montar, vocês vão ver que eu vou gravar pra vocês. E é isso. Agora eu vou aqui anotar os endereços certinho. E tô fritando ali a linguiça. Vou tirar. Se você quiser, também pode colocar bacon. Às vezes eu coloco bacon, às vezes não. Aqui eu coloquei bastante linguiça, então foi necessário bacon, não. Aqui eu já coloquei banha. Vou acrescentar o alho e o sal só carinho. Vou colocar também um pouquinho de chimichurri. E um pouquinho de páprica defumada, tá bom também. Então, pra gente já cozinhar. Adicionar as linguiçinhas. E as linguiçinhas, elas já são bem salgadinhas. E aí sim, depois de dar uma cozinhada com elas, que eu vou provar novamente, pra ver se vai precisar de sal. Tá, Carol? Eu faço ela bem simples. Aqui tem a linguiçinha. Você pode colocar também bacon picadinho no lugar. Hoje eu vou fazer com a linguiçinha. Essa aqui é um outro tipo de linguiçinha. Não é o mesmo que eu usei na feijoada, não, tá? Essa aqui é a linguiçinha mais fininha. E aí, o que que eu faço? Eu coloco essa linguiçinha e farinha de mandioca. Se precisar, eu dou uma temperadinha. Porém, eu não coloco tanto sabor, porque o sabor, né, mesmo, eu gosto de colocar na feijoada. Eu gosto da feijoada com bastante sabor. E a farinha é mais um acompanhamento mesmo, sabe? E aí, o que que eu faço? Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu almocei, tava muito bom. Saiu pedido em cima da hora. Eu não consegui gravar todos os pedidos pra vocês, porque acaba que na hora de montar eu fico numa correia. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou dar uma faxina aqui. Vou gravar outro vídeo pra vocês separar de faxina, porque o cantinho tá precisando. Acabei de colocar uma mangueira aqui perto do cantinho, então eu consegui jogar com tudo que eu quiser. Lavar as janelas que estão precisando. Mas eu vou gravar pra vocês em outro vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um big beijo. Até o próximo vídeo e tchau!